Olá, genios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Amor Sem Igual? Então não esquece, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e aproveita e deixe o seu like para ficar por dentro de todas as novidades exclusivas sobre a novela. No capítulo 74, terça-feira, 24 de março, Dr. Afonso conversa com a equipe médica e consegue estancar a hemorragia de Pepe. Hugo consegue salvar Maria Antônia do afogamento. Poderosa tenta dormir, porém Caio não para de jogar videogame. Oxente vai à casa de Poderosa e implora que ela diga o nome do homem que a violentou. Poderosa revela ao Oxente que foi Leandro quem violentou. Maria Antônia pede que Miguel vá embora, que não quer mais ele em sua casa. Poderosa dá o endereço de Leandro e pede para que não faça nenhuma besteira. Na casa de idosos, Giovanni revela a Bento que está com HIV. Maria Antônia revela a Zenaide que não é mais virgem e que foi violentada. Oxente chega à agência onde Leandro trabalha. Oxente aguarda impaciente com cara de poucos amigos. Ele anda de um lado para o outro. Fernanda chega ali acompanhada por Beto. Leandro disfarça o medo. Fernanda estranha, mas deixa eles a sós. Leandro pergunta do que se trata o assunto com ele e Oxente diz se tratar do estupro que ele cometeu contra sua filha. E aí, pessoal, querem ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela Amor Sem Igual? Então não esquece, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e aproveita e deixe o seu like para ficar por dentro de todas as novidades exclusivas sobre a novela. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!